Eu acordei com uma dúvida hoje, eu não sabia se eu lavava o cabelo, porque amanhã, meio dia e meia, eu tenho horário com a maravilhosa da minha cabeleireira Ou se eu lavava e, tipo, mal lavava, porque ele está nojento, já vou mostrar pra vocês, tipo, ah, não nojento, né gente? Hey guys, tudo bem com vocês? Hoje nós tentaremos dar um jeito no meu cabelo, porque vou te mostrar o que eu faço quando ele não está, tipo assim, super limpo, mas também não está super sujo, entendeu? Só não está legal, mas amanhã eu vou no salão, então pra que eu vou lavar hoje? Entende amigas? Pra que eu perderei esse tempo, sabe? E tem vários updates pra dar pra vocês, a gente hoje, eu vai sair pra jantar, eu vou conhecer uma amiga da família, poderemos dizer assim, uma amiga da família do meu namorado, o Gui E aí, quero causar boas impressões, né? Mas tipo assim, como eu já tenho que me arrumar pro dia inteiro, porque eu tenho que... Cara, hoje eu tenho que ir no cartório, eu tenho que ir, é... onde que eu tenho que ir? No shopping, e já são uma hora da tarde, eu ainda tenho que fazer tudo isso Enfim, tenho que me arrumar, tenho que me maquiar, mas o que eu queria falar pra vocês é que eu também tenho que hoje começar a, tipo, eu tenho que pintar minha unha Eu tenho que me organizar pra nossa viagem em Porto Alegre que eu comentei pra vocês, que ainda ninguém me disse como é que é o clima de Porto Alegre Estou esperando nos comentários, tipo, se é frio, muito frio, qual roupa que eu devo levar, mas arrumarei a mala na minha intuição, pelo visto Enfim, é... cara, ó, lavei as roupas, tipo, depois eu vou organizar pra mala Mas eu, tipo, nem comecei a fazer mala ainda, eu tenho que fazer mala, aquela loucura, amigas, aquela loucura Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá a situação do meu cabelo Eu nem penteei, né? Eu tomei banho agora, tava fazendo as coisas pelo celular, sabe? Aí eu nem me dei o luxo de pentear ele ainda, né? Mas vou pentear, vou mostrar pra vocês como é que ele tá agora E daqui a pouco eu vou almoçar também Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a situação do meu cabelo Olha Isso Tipo, sabe, não tá naquele ponto imundo, mas, tipo, também não está Uau, está limpo, não dá pra deixar ele solto assim, desse jeito, mesmo penteando o cabelo Então eu vou fazer um penteado aqui E vou mostrar pra vocês Um penteado Nem sei fazer penteado, mas eu acho que eu vou fazer Ou o Yorkshire, que eu chamo de Yorkshire, que eu prendo aqui e vocês ficam me zoando depois Ou eu vou fazer, tipo, um rabo de cavalo mesmo Só que aí tem uns truquinhos Pra não ficar com esse aspecto de que parece que ele tá, tipo, muito oleoso Mas ele não tá, é na câmera mesmo Mas ele tá um pouquinho oleoso, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu faço pra dar um jeito nisso O que precisaremos? Precisaremos de um talco Eu gosto desse da Johnson, porque ele tem um cheirinho bom É... uma escova de cabelo E um amarrador Eu gosto de usar amarrador da cor do meu cabelo pra ele não ficar parecendo, sabe? Por que a gente vai fazer primeiro? Eu nem sei ensinar tutorial de cabelo, meninas Mas tudo bem, babos lá, né? Vamos fingir que a tia entende de alguma coisa Aquela coisa que eu falei pra vocês ontem, né? Vai na minha, mas não tanto, sabe? Tipo, não... Em relação a isso, né? Tipo, em relação a maquiagem e cabelo Tipo, eu sei fazer o básico Mas eu não sei se eu sei ensinar, entendeu? Fica o questionamento Aí agora você vai fazer o quê? Pentei o cabelo primeiro Tá Ainda parece que não está legal Então, calma A gente só penteou, a gente não fez nada demais Vou pentear o cabelo Fazer perfume Enfim Daí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai passar o talco, tá? Confia, eu estou com essa cara meio de lagartixa Meio estranha Mas vai dar bom Daí eu vou pegar agora E bota na mão Tipo, botar no cabelo ele fica branco Nossa Aí vai ficar estranho Ó, coloca na mão Assim, ó O talco Bota uma quantidade Ok Esfrega a mão Ai, me senti nas Olimpíadas agora, ó Ó Vou ler de novo Vamos lá Aí a gente bota aqui, ó Vai botando assim, ó Meu Deus do céu Depois eu dou um jeito na minha blusa Aí vai passando aqui Na raiz, ó Ó, ó Já deu um certo o meu olhar diferente, né? Não parece que está sujo Daí vai assim E vai fazendo até te julgar assim Ah, tá ok Ela não precisa de mais, entende? Mas eu vou fazendo aqui Até hoje Já que tá ok, tá? Aí eu acho que a gente vai fazer O penteado Yorkshire Aqui, ó Que a gente pega essa parte do cabelo Que a gente pega essa parte do cabelo Aqui da frente, hein? E aí a gente faz o quê? Aqui, ó Assim Mas eu acho que nem o Yorkshire vai resolver hoje Acho que não vai ficar bom Não sei Pera Ai, eu acho que não vai ficar bom hoje Não está legal esse cabelo Ah, vai ficar bom sim A causa assim Decidi que vai Ó Aí faz assim, ó Aí vai puxando Eu gosto de fazer bem pra cima Pra parecer que eu acabei de sair do banho tosa Sabe? Sério Fica muito bonitinho Ó Mas aí começa a acontecer esse zerinho aí, ó Aí começa a ficar meio Meio ruim Meio ruim Meio ruim Não gosto Deixa eu ver Tá, pera Deixa eu tentar resolver isso aí Amigas Farei um meio a meio Um meio tipo Beyoncé nos anos 2000 Só que o topete 2010 No topete baixado E o meio Yorkshire Vamos lá Vamos tentar Ó Primeiro negócio Não deu erro Segundo Fechou Ai, vai ficar bom Peraí Prontinho O nosso penteado Ai, ficou 100% ok Não, não ficou 100% ok Ficou com umas Onda meio estranha Mas O que importa é a nossa tentativa, né amigas? Penteado Yorkshire Ativado A maquiagem depois vai ficar bom Confia Volto para outros updates Caso tenham outros updates Tá parecendo a ansiedade do filme Divertidamente Mas enfim Ó Ok, né? Beijo menina Em vocês Até amanhã Não esquece de seguir Pra você acompanhar Nossa rotina aqui diária Tá parecendo a ansiedade do filme